O Céu O Céu O Céu Receba, receba Milagres, promessas Conquistas de Deus Receba, receba, receba Receba agora tudo que é de Deus Levante sua mão e receba Receba a vitória Receba a cura Receba agora Levante sua mão e receba Receba, irmão Autoridade, poder e muita unção Receba, receba, receba Milagres, promessas Conquistas de Deus Receba, receba, receba Receba, receba Receba, adora Tudo que é de Deus Receba, receba, receba Milagres, promessas Conquistas de Deus Receba, receba, receba Receba, receba Receba, adora Tudo que é de Deus Receba, adora 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 abandonou